A lua espera, tudo o que há no céu, na terra eu canto, glória, aleluia Eu te amo, minha mulher, a mãe diz, meu bebê, a mãe diz, meu bebê Ofensa de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia Obrigado Jesus, aleluia, sua bênção demora se chega, aleluia, eu te amo, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Para terminar esse povo, eu quando pedi a salvação